Nas profundezas das florestas da Austrália, um grupo de abestados está explorando uma caverna quando ocorre uma tempestade tropical. À medida que as águas de enchente os prendem bem abaixo da superfície, algo mais mortal emerge da escuridão. Crocodilos gigantes loucos pra te comer. Ai, que delícia! Dá o giro do crocodilo destruindo esse like e agora vem comigo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme já começa com foco na burrice humana, já que vemos um casal de turistas japoneses perdidos no meio da floresta australiana. Eles estão caminhando pelo lugar a hora, sendo que a única coisa que eles levaram pra ajudá-los foi um mapa de papel e um aparelho GPS. Isso em pleno ano de 2018. Parece que ninguém aí conhece um objeto chamado celular. Não demora muito e o carinha dá uma de macho alfa, dizendo que o caminho certo é pra esquerda. No entanto, sua mulher discorda e diz que de acordo com os equipamentos dela, eles devem ir pra direita. Porém, o nosso macho alfa-asiático prefere confiar em seu instinto superior e vai na direção que ele quer, deixando a esposa pra trás. Isso que eu chamo de relacionamento saudável. Quem manda nessa p*** aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca! Não demora muito e a sua esposa fica em choque com os gritos de terror do marido. Ela então vai atrás do danado e acerta a localização dele em cheio quando ela não olha pro chão e cai dentro de uma caverna. A beldade japonesa percebe que seu marido não vai poder entrar numa DR com ela mais. Mas isso não é a pior parte, já que ela deduz que tem um bicho bem faminto ali com os dois. Nesse momento, a única solução existente pra se salvar, pelo menos nessa hora, era ter usado o marido como escudo humano, se escondendo por baixo dele. Mas como a tia aí tá com a perna quebrada, ela é lenta e se torna o segundo presunto de um crocodilo parrudo. Alguns dias depois, conhecemos você sabe bem o quê? O nosso grupo de jovens super inteligentes que vão cometer os piores erros possíveis e cuja maioria vai servir de break fast pro parente da Cuca. Entre eles, temos dois casais, sendo o primeiro Yolanda e Victor, que pra mim tá parecendo o Charles Xavier dos filmes de X-Men. Aqueles longas mais novos quando ele ainda tinha cabelo. Temos também Jennifer e Eric, que exatamente como o ator fortão da Marvel que faz o Thor, ele também é australiano. E é exatamente por isso que ele vai se chamar Thor do Paraguai neste vídeo. E por fim temos o Barbudinho Cash, que faz jus ao seu nome de batismo, porque ele tá querendo encher o bolso de bufunfo ao fazer turismo exploratório de cavernas. Adivinha qual caverna ele escolhe pra explorar primeiro? Aquela mesmo do começo do filme. Legal! Segundo ele, aquele lugar não tá no mapa de exploração, ou seja, ninguém ainda entrou lá. Não bastando isso, Cash revela que acidentalmente achou o local quando ele tava procurando o casal de turistas japoneses, já que ele é tipo um resgatador. Peraí, você tá me dizendo que ele quer levar os seus amigos pra dentro de uma caverna sinistra, sem saber o que tem lá dentro, e ainda por cima da mesma região onde pessoas desapareceram dias atrás? Exatamente. Se você ainda tá achando pouco, se liga nessa. O cara ainda informa pros seus amigos que uma tempestade de verão tá se aproximando da região da caverna, mas logo tranquiliza os batutinhas, afirmando que eles vão ficar no limite do temporal, porém não serão pegos pelo fenômeno da natureza. O quê? Cara, se a condição meteorológica é ruim, não vai na parada. Além de tudo isso, quando você vai acampar no carnaval, você leva um repelente pra ferrar os mosquitos, e muito provavelmente um inseticida pra não melar o seu lindo chinelo de 100 reais na hora de explodir uma barata. Diante de tudo isso, você pensa que os australianos vão agir da mesma forma, só que um pouquinho mais no nível hard, já que lá eles têm crocodilos, tubarão branco e cobras venenosas. Se você pensou nisso, você tá certo, já que Cash leva uma pistola no porta-luvas do carro. Mas mano, ele não traz a parada pra caverna, ou seja, por que ele trouxe isso então? Não sei. O grupo de bestas quadradas desce a caverna, e até aí tudo bem, caso não tivesse caindo o mundo perto dali, o que faz as bordas do rio transbordarem, jogando fluxo de água justamente pro buraco onde eles estão entrando. Além de todas essas burradas, um dos inteligentes diz que eles deveriam ter avisado alguém fora dali, caso algo desse errado. Dessa forma, se essa tal pessoa não tivesse notícia deles em algumas horas, ela poderia mandar ajuda pro local, já que Cash passaria as coordenadas exatas de onde eles estivessem. Mas vocês acham que o grupo faz isso? Não bastando essa completa falta de preparo, Cash repara que as baterias de energia não estão carregadas, já que ele esqueceu de fazer isso também. Aí fica difícil te ajudar. É óbvio que num lugar desses, onde Judas perdeu as meias, não teria sinal de celular, mas eles poderiam pelo menos ter levado um telefone satélite, algo que tivesse uma amplitude maior de comunicação, mas esquece isso também. Eles se enfiam numa passagem estreita e acabam encontrando um lago subterrâneo lindo de morrer, literalmente. Não demora muito pra São Pedro ferrar a situação pro lado deles e enviar uma tromba d'água que dá um banho de sábado neles, fazendo o grupo se desesperar. Porém os problemas não acabaram, já que a caverna tá ficando inundada com o nível da água subindo constantemente, o que vai deixar todo mundo ensopado em algumas horas. A única solução que eles encontram pra sair de lá é ir mergulhando por onde eles tinham entrado. Seria algo bem simples, se não tivesse um crocodilo monstruoso ali, que não perde tempo e dá uma bocada no Charles Xavier genérico. O Thor do Paraguai salva o seu amigo e Jennifer faz um curativo improvisado. No entanto, o galã australiano diz que não tem outro jeito e que ele e Cash vão ter que mergulhar até a entrada da caverna. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mas não se preocupe, porque ele trouxe uma faca pra se defender. Ou melhor, uma coisinha pra passar manteiga no pão. Por que eles não levaram uma faca maior, sendo que eles vão fazer uma escalada? Não entendo essas coisas. Pra piorar o balaio da lagartixa bombada, o presunto do turista japonês aparece boiando. O que faz a galera ter ideia de jogar a parada pra água de novo pra entreter o crocodilo até que a dupla conseguisse sair de lá e chamasse a ajuda. Eu particularmente não faria isso, já que se eles precisassem distrair o bicho novamente, eles não teriam jeito de fazer isso. Esse presunto aí é que nem migalha de pão pra pombo. Você não vai dar tudo de uma vez, né? Já que a carcaça do japoronga tá caindo aos pedaços, eu dividiria o presunto em várias partes. Como crocodilos são atraídos por vibrações na água, Thor do Paraguai e Cash entram na água na moita, sem fazer muito barulho, conseguindo voltar pra entrada da caverna que, olha só, foi bloqueada por pedras trazidas com a enchente. Enquanto isso, voltamos pro lago, quando vemos o Charles Xavier Genérico tendo um ataque de asma. Pelo menos esse cara trouxe o inalador que tá dentro da bolsa onde a Holanda tá se abrigando do outro lado do lago. Não tem problema, era só ela ter jogado pro outro lado da margem, movimentando o braço de baixo pra cima. Mas não, ela prefere fingir que tá jogando queimada na escola e faz o movimento contrário, jogando a parada bem no meio da água. É porcaria, hein? Olha só, lembra o que eu te falei das vibrações? Então, uma das mulheres poderia pegar essas pedras na margem e jogá-las na direção oposta do lago, justamente pra criar uma distração, enquanto alguém entraria na água e pegaria o inalador. Mas não, porque a Holanda simplesmente entra na parada e começa a ser perseguida pelo monstrão. Infelizmente, ninguém vira presunto dessa vez, e a Holanda se reúne com Jennifer e Charles do outro lado do lago. Nesse meio tempo, Cash e Thor decidem voltar pro lago e dar as más notícias ao resto do grupo. O problema é que o galão australiano deve calçar 46, porque a sua bota fica presa nas pedras, separando a dupla dinâmica. Quando o Barbudinho repara a ausência do amigo, ele começa a fazer o caminho de volta, mas é em vão, já que ele acaba de fazer um novo amigo. Mano, o mais surreal dessa bizarrice é que o Cash poderia ter nadado de costas até a entrada do lago, usando a lanterna pra ofuscar a visão do crocodilo, cuja espécie é extremamente sensível à luz. Mas não, já que o trouxa fica com a lanterna acima do nível da água, se tornando o café da manhã do lagartão, dando mais um presunto pra gente. Thor do Paraguai consegue se soltar e encontra a lanterna de seu amigo falecido, que ele deduz ter se dado bem mal. Ele reencontra o grupo no lago e dá as más notícias a eles, e as boas pra gente, já que a gente quer ver o crocodilo de barriga cheia até o final desse filme. E Holanda, magicamente, encontra uma abertura na caverna, que poderia ser a salvação deles, e decide contar pro Charles Xavier da 25 que ela tá esperando um filho dele. Ótima hora pra contar isso. Outra coisa, não era mais fácil eles terem explorado a caverna antes, ter achado essa abertura, do que fazer dois caras entrarem na água com o crocodilo faminto te esperando? É verdade. No entanto, pra fazer o chá revelação, ela e o Thor do Paraguai decidem explorar esse caminho. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas, quando a Holanda também conta a mesma coisa pro garanhão, mas dessa vez não diz que o filho é de Charles. Mas não para por aí, porque a parada fica ainda mais esquisita, quando o Thor olha pra ela e nem dá um parabéns. Enquanto isso, Charles Xavier e Jennifer tão lembrando das coisas que aconteceram na vida deles, e o rapaz machucado se mostra confuso com a gravidez, já que ele tinha passado por um tratamento contra o câncer que o deixou estéreo, ou seja, ele não pode ter filhos. É aí que Jennifer fica com aquela pulguinha atrás da orelha, e se lembra que ela tinha pegado umas mensagens suspeitas no celular de Thor, que ela deduziu ser uma pulada de cerca. Como as mulheres superam o Batman na arte de investigar a vida dos outros, ela liga a câmera e vê uma foto de Thor e Holanda se olhando de forma bem caliente. Vi Jennifer falando que costumava brincar com Thor, dizendo que eles deveriam trocar de parceiro, já que enquanto o Galã e a Holanda eram aventureiros, os outros dois eram uns baita cagão. É aí que a ficha cai para o Charles, que além de ter lutado contra o câncer, quase ter virado papinha de lagartão, também tem uma galhada na cabeça. Olha pelo lado bom, cara. Pelo menos você e Jennifer podem formar uma dupla sertaneja agora. Ser corno não tem problema, agora ser lerda não dá, já que Jennifer vê a mochila de cash boiando no lago com as chaves do carro dentro dela. A mochila deve estar a meio metro de distância da margem, então qualquer pessoa minimamente inteligente iria pegar uma camiseta ou blusa para puxar a bolsa para perto de si. Tá ligado o jeito que o pescador faz com a rede? Então, esquece isso aqui, porque a garota entra na água de novo, pega a parada e na hora de subir a pedra, ela consegue escorregar e cair de cabeça numa rocha. Eu não estou suportando mais. É aí que Charles Xavier entra em ação e ajuda a moça a se levantar, e mesmo sendo o cara mais lascado nesse filme, ele ainda consegue se ferrar mais um pouquinho e virar marmita de crocodilo. Enquanto isso, os puladores de cerca chegam no final da passagem, que pro azar deles não tem saída, fazendo eles darem meia volta e se reencontrarem com Jennifer. A chifruda explica o que aconteceu com o ramelão do Charles Xavier, e Yolanda finge essa crise de choro de escola de atuação zorra total. No entanto, Jennifer chega na voadora e coloca o casal chifrador na parede, perguntando por que eles fizeram isso. Yolanda responde e diz que foi só uma vezinha, só pra dar aquela experimentadinha na carne fresca. Contudo, esse papo é interrompido, porque eles encontram uma saída por baixo do lago. O único problema é que o crocodilo ainda tá por lá. O trio sobrevivente não vê outro jeito e tenta a sorte mesmo assim, mas mano, por que Raizens não distraíram a porcaria do crocodilo com o celular que ainda tava funcionando? Os caras poderiam ter colocado o aparelho em cima de uma das bolsas, ter ativado o modo vibração, ou até mesmo ter colocado os barões da pisadinha pra tocar. Dessa forma, o bichão iria ser atraído pelo som do celular e eles teriam todo o tempo do mundo pra fugir. Caga nisso, porque o lagartão vem defender o seu território e o Thor do Paraguai o distrai gritando com ele, enquanto o galã mostra a faca de passar a manteiga pro lagartão. É óbvio que esse palito de dente não iria fazer a mínima diferença, já que o galã é papado rapidamente, mas pelo menos ele encontra sua redenção ao permitir que a chifruda e a chifradora pudessem escapar. Finalmente elas fogem pelo rio, e tudo parece bem. Inclusive o jeep deles não foi roubado, e não demora muito pra elas saírem daquele lugar pra nunca mais voltar. Mentira! Pelo menos até Jennifer desviar de um tronco no meio da estrada e meter o carro no meio do rio. Cara, a mulher tava indo a 40km por hora e conseguiu fazer essa proeza, alguém me explica essa parada aí, meu? Conforme a água barrenta invade o jeep, elas percebem que quem acredita sempre alcança, já que o crocodilo tá vindo pegar o que é dele. Elas se apressam pra nadar até a outra margem do rio, mas não antes de pegar a arma de cash que tava no porta-luvas. Só que a Holanda tá com o tornozelo torcido, sendo deixada pra trás por Jennifer, que ressentida pela talaricagem, resolve ela mesma acabar com a periga. É, na verdade Jennifer volta pra enfrentar o lagartão e ela consegue errar os 5 tiros, praticamente tendo a queimar roupa. É então que o primo da cuca puxa Jennifer pra dar um caldo nela, mas a garota resolve parar de ser trouxa e dar o último tiro, ferindo o crocodilo mortalmente. Crocodilus, a morte te espera teve avaliações bem baixas, tanto da crítica quanto do público. Infelizmente, não sei quanto o filme custou, mas a arrecadação foi de cerca de 1 milhão e 110 mil dólares, um pouco abaixo do primeiro. Cara, essa é a definição de filme genérico, já que não tem susto, o desenvolvimento de personagem é praticamente zero, o que faz a gente nem ligar pra quem vai virar a marmita de crocodilo. No entanto, o crocodilo tem uma computação competente, mesmo quando a produção usa uns truques marotos pra disfarçar o baixo orçamento, como câmera tremida e filmagens submersas. Eu acho que esse filme é interessante se você não tiver nada pra fazer durante uma tarde de domingo, portanto, eu dou uma nota 5 pra ele. Eu sei que vocês estão ansiosos, então sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos em crocodilos A Morte Te Espera, que título de bosta, foi de 5 corpíteos, e o troféu presunto de ouro vai pra Victor, ou melhor, pro Charles Xavier da 25 de março. Galera, já dá um giro do crocodilo no botão do like, e de presente pra vocês eu tô deixando duas playlists aí na tela. Se você for fã de crocodilo, eu tô deixando a saga Pânico no Lago, e sim, os filmes só falam de lagartões comendo gente. Já a segunda playlist é da saga Anaconda, já que o quinto filme dessa tem um crossover com a saga Pânico no Lago. Ou seja, vocês vão ter a chance de ver um vídeo sobre um filme horrível, onde o crocodilo enfrenta uma cobra gigante. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, eu vejo vocês no próximo vídeo, e valeu!